Fala galera, eu vou fazer um vídeo bem simples, é meio técnico, para resolver um problema que a gente tem com essas serras portáteis. Certo, essa é a minha serra e essa é a régua que vem na serra. Do ponto de corte dela até o final da régua, isso aqui não tem mais do que 15 centímetros. Então significa que quando a peça entra, que você encosta aqui, ela corre o risco de ficar bamba. Aliado a isso, dificilmente essas peças são retas. Essa aqui até que é retinha, mas se eu colocar na régua, você vai perceber que ela dança. Isso é muito ruim, porque isso significa que quando eu colocar aqui, que eu for entrar com a régua, a curva que tiver aqui vai ser copiada para esse lado de cá. Para piorar, isso é extremamente perigoso. O certo é a peça entrar completamente reta dentro do espaço que a gente deixa de corte. E eu tenho várias peças aqui que são assim. Uma das soluções que muita gente faz é estender essa régua para ela passar direto. Ou seja, quando eu encostar ela aqui, ela vai encostar nos dois pontos e vai passar reta. Dessa forma eu consigo perfilar um lado. Então para fazer esses móveis, que são duas chapas retas, eu tive que passar por isso para poder deixar as duas lisas. E conseguir colar, senão eu ia ficar com barriga dos dois lados. Foi uma coisa que eu já fiz no vídeo passado, só que eu vou mostrar porque pode ser que alguém tenha esse problema. Para piorar, por causa do meu espaço, a minha régua não pode ficar cumpridona. Então tinha que ser alguma coisa removível. Eu vi várias soluções que o cara parafusa aqui, fura e deixa uma régua constante, às vezes dobra. Enfim, cada um tem sua gambiarra. Mas eu queria fazer uma coisa em que eu não alterasse a minha serra e ao mesmo tempo pudesse remover. Depois de pesquisar um pouco, eu cheguei na solução. Faz tempo isso. Foi antes dos móveis aqui. Eu estou com a peça aí de exemplo, que ela é completamente curva de todos os lados. Dá para ver a olho nu. Aqui a gente chama isso de troncha. Então eu peguei uma sobra de madeira comprida e coloquei na régua. A ideia é que ela passe tanto para frente quanto para trás, ou seja, ela precisa ser reta na entrada e na saída. Então a ideia era pegar uns toquinhos que fossem todo mundo da mesma altura. Não precisa ser da altura da régua original da DeWalt. E vou tentar parafusar para fazer uma coisa que eu consiga desencaixar. Foi bem simples assim. Eu não queria gastar nada, eu precisava resolver isso rápido e eu tinha sobras de madeira. Madeira não, MDF. Que tem a vontade de ser industrializada, então eu sei que ela vai ser retinha. No caso eu estou usando uma chapa de 25, porque ela é mais resistente que a de 15. Então a de 15 poderia ficar bamba nessa ponta que ela sai. Então simplesmente coloquei a régua e parafusei esses tampos que eles ficavam alinhados pelo lado de fora. Nem precisava, tá? Eu poderia até colocar um pouquinho mais para dentro. E aí entra o grande segredo. Depois que eu fiz os primeiros furos, que eu fixei a régua aqui na frente, eu usei grampos para travar todo mundo o mais apertado possível. Então eu usei parafusos compridos para poder segurar bem essa garra. Então é só colocar vários parafusos, sempre usando o grampo para apertar, de preferência um grampo aí com a barra de ferro. E coloquei muito parafuso, o máximo que eu conseguia, até eu sentir que estava seguro. Dessa forma, na hora que eu tiro, a régua sai inteira. Só isso. Acho que o único problema do projeto foi esses ganchos que tem atrás, que serve para segurar aquele empurrador. E eu posso cortar. Você sempre tem que começar cortando com a barriga para o lado de fora. Ou seja, fica sempre um gap nessa parte interna. Depois eu inverto a peça, checo se está tudo certinho, obviamente. Boto a parte reta e agora eu posso tirar as duas abas e dessa forma eu conseguir minha peça toda paralela. Talvez a coisa mais importante aí é entender que a régua tem que ser tanto comprida para frente quanto para trás, para evitar que ela balance. Então, se eu quero cortar peças de um metro, eu preciso que essa régua tenha dois metros, ou seja, um metro antes e um metro depois da serra. Obviamente a chapa que eu tinha aí não tinha esse tamanho todo, deve ter um metro e setenta, um metro e oitenta, alguma coisa assim. Mas já é bem melhor do que os 15 centímetros originais da Dewalt. Perceba que ela ficou reta dos dois lados, mas os outros dois no outro eixo não estão. Então, eu tenho que fazer o mesmo processo dos quatro lados. Medi aí pela parte mais fina e cortei e fiz exatamente a mesma coisa. No final, agora eu tenho a peça que é reta em todos os lados. Pronto, é só isso. O vídeo é simples, depois eu usei essa peça para fazer o outro guia lá da C-Track, que não importava a bitola, poderia ser menor do que os 50 milímetros aí, que é especificado. E pronto, já tenho minha peça toda retinha. Não é pena que esses caibros venham todos tronchos, por natureza. Só isso. Vídeozinho simples. Não deixe de se inscrever e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.